No dia 9 de março de 2023, nós perdemos o rapper Azagaia. E desde então, eu venho preparando um documentário para poder falar sobre aquilo que tenha sido Azagaia. E principalmente, a coisa mais importante, quem é que matou Azagaia? Ou o que é que matou Azagaia? Ocupei-me durante estes anos todos, quer dizer, estes meses todos que fizeram mais de um ano, a tentar entender o que é que teria acontecido com Azagaia, estudar, mexer nisto, mexer naquilo, pegar naquela informação, cruzar com esta. E eu cheguei a uma conclusão. Eu sei quem é que matou Azagaia. Estas coisas aqui, eu compilei elas, visando atender a expectativa de todos aqueles que sejam fãs do rapper Azagaia, com vista a que esses que sejam fãs do rapper Azagaia, entendam o que é que teria acontecido com o rapper. E eu decidi fazer isto e constar do nosso leque de documentários. Eu saí à rua, entrevistei pessoas que, de forma direta ou indireta, teriam convivido com Azagaia ou com a música do Azagaia. E ouvir a opinião destas tais pessoas com vista a que, já, eu tenha, vamos lá, uma mistura de informações dentro do documentário, no caso. Então, o documentário, ele sai para a semana e está neste momento a ser cozinhado, com vista a que ele fique pronto para que você possa ver e ouvir o que aconteceu com o rapper. É muita informação inédita que não vais encontrar em nenhum outro lugar. Tanto é que eu passei um ano a trabalhar nisto, visando a entregar-lhe o melhor. E o que eu fiz? Nós temos uma comunidade privada onde só faz parte e recebe as notificações e tantas outras coisinhas quem paga mensalmente 500 medicais. Se não tens 500 medicais, nem vale a pena reclamar. Vais continuar tendo outras informações, mas coisas com pesquisas, coisas com inteligência e tantas outras coisinhas vão estar exclusivas só para o pessoal que vai fazer parte da nossa comunidade. Então, o que eu fiz? Eu criei um grupo de espera no WhatsApp. É só clicar aqui. Tem vários links aqui, porque eu sei que há de encher. Então, se um grupo estiver cheio, clica no outro link. Que estarão aqui os links, no castão, no caso, aqui na descrição. É só, se um link te disser que o grupo está cheio, entra no outro link e por aí vai. E assim, esse é um lugar onde você fica à espera. Assim que sair o documentário, no caso, você vai ser o primeiro a ser notificado. Vai ser o primeiro a ser dito. Então, é só ficar aí, preparar os 500 medicais para poder fazer parte da comunidade, no caso. Atenção, não é só este documentário. São vários documentários ao mês, o que der para fazer em cada 30 dias. São esses documentários que eu vou colocar eles à disposição. E não só. Vais fazer parte dos bastidores da produção dos mais inteligentes conteúdos aqui. Da nossa produtora, no caso. E esta cena aqui, eu e a minha equipa, estamos a fazer ela de forma a que ela seja um grande despertar para os moçambicanos. Se tu conheces o meu conteúdo, já imaginas, o conteúdo gratuito, imaginas como é o conteúdo pago. Feliz ou infelizmente, nós não queremos pessoas que não tenham capacidade para pagar mensalmente 500 medicais. E que não tenham capacidade para entender e evoluir com os conteúdos que nós estamos aqui a produzir, no caso. Então, isto aqui é uma expressão de mim. Isto aqui, você vai poder entender aquilo que eu sinto, aquilo que eu sei. Sempre fui para tudo, sempre serei fã da Zagaia. E músicas da Zagaia são o máximo para mim. E eu acho que este é o único jeito através do qual Moçambique pode agradecer, pode homenagear alguém que, sim, fez de tudo para poder despertar o moçambicano. Então, o documentário já está a 20%, daqui a mais de 3, 4, 5 dias. Ele já vai estar a 50%, depois tem que sentar com outra equipa das edições e tudo mais. E finalizarmos o job, ele vai estar disponível só e só para a nossa comunidade, no caso. Então, se tu sentes essa vontade e és uma pessoa consciente, clicas aqui, em qualquer link. São muitos links aqui para o grupo do WhatsApp. Se um estiver cheio, entra no outro, entra no outro, entra no outro e tal. E a malta de se ver lá. Atenção, esses são grupos de espera. E assim que o documentário sair, vocês vão receber mensagens de forma individual para que vocês possam fazer os vossos pagamentos e receberem o ticket de entrada para a comunidade exclusiva. Nessa comunidade não haverá propaganda, não haverá vídeos com propaganda, não. E haverá brindes dentro da comunidade, porque o que eu e a minha time decidimos fazer é uma coisa nunca antes vista em Moçambique em termos de conteúdo. E sem custo adicional. Tu pagas mensalmente 500 meticais e no final de cada 90 dias, nós vamos fazer um sorteio de valiosos brindes. Eu não estou a falar de brindes, ah, porque tens chinelo. Não, estou a falar de coisas que realmente vão impactar na tua vida. Porque eu quero chegar aos finais dias da minha vida e dizer, eu contribuí para o bem-estar daqueles que me seguiram. Entende? Então, é isso que eu te convido a fazer. Aqui embaixo tem o link, clicas aí para poderes ficar à espera da grande novidade. E ela vem. Não só temos documentário sobre Cabo Delgado, temos documentário sobre a fome, temos documentário sobre as drogas, temos documentário sobre as eleições e tantas outras coisas que estão a caminho. Entendem? Então, este nível de produção aqui é um nível de produção que nunca vai ficar de borla. Nunca. Custa-nos dinheiro. Estamos a investir pesado nisto e é preciso que este investimento volte de alguma forma. E é contigo que nós contamos para que tal aconteça. Não insistimos nada a ninguém. Se tu não quiseres fazer parte, deixas e vais continuar vendo os vídeos de borla aqui. Mas aqueles que entrarem para lá vão ter o néctar da cabeça do maninho aqui. Por agora é tudo. Até breve. Eu te vejo agora lá no WhatsApp. Tchau, tchau. Fui.